Caem 1, 2, 3, caem 4, a mídia falindo não pode parar Desculpa aí pela voz horrível, mas eu tinha que fazer algo engraçado, não é possível Mas o canal perde um dos seus programas legendários, literalmente Então Marcos Mion, que tinha um programa junto com a Juju Salimene, um monte de gente Teve que encerrar o seu programa Eu tenho um amigo, que muitos de vocês devem conhecer, o Iago Brasil Tem o nick de James Hazef aqui na internet, pra quem conhece Há um tempo atrás ele participou do programa, ele fez uma figuração lá Então ele conseguiu prestar atenção em como funcionava lá dentro E ele me explicou, Enzo, é um programa lixo, é um programa muito lixo E ele foi ver o canal aqui no YouTube, os vídeos não conseguem nem atingir 200, 300 visualizações Ele tem um canal aqui na internet, tem mais de 1900 vídeos Tem conteúdo ali há mais de 8 anos E não conseguem nada aqui na internet, porque como vocês sabem, YouTube não dá dinheiro algum Principalmente um canal só com 300 mil inscritos Ele não tinha condições de manter um programa Eu conversei na época com o Iago e a gente chegou à conclusão que eles só existiam pra lavar dinheiro Pegar esse dinheiro que eles ganham lá na televisão e falar Oh Iago, eu vou te pagar aqui um dinheirinho Mas você não assina em branco não, não diz quanto que você recebeu Uma vez eu trabalhei de figurante com o Iago, num filme, nem sei qual é Não adianta vocês perguntarem Mas a gente teve que assinar ali o negócio em valor em branco Assinei meu nome em valor em branco Ou não recebia Aí eles me deram um trocado E vai saber a nota aqui, no que que eles colocaram na nota ali Olha o governo, dê esse daqui pra ter que pagar, né? Na Lei Rouanet Deu 5 mil cada figurante Quem vai falar que não deu isso? Eu? Você? Se eles querem colocar 50, 500 mil, quem vai saber? E a gente falou, olha esse programa não pode durar por muito tempo O Iago estava certo O programa hoje tem que encerrar Parece o Marcos Milho Pô, meu, vou ter que encerrar aí Porque eu não tô mais, eu vou partir pra outros Cara, imagina, imagina se eu pudesse contratar a Juju Salimene Eu não preciso acessar o Marcos Milho Pode ficar em casa, Marcos Milho Falou, ninguém vai sentir falta Mas imagina que eu pudesse contratar a Juju Salimene Pra fazer meus vídeos Eu escrevo o script aqui, eu escrevo o vídeo Coloca ali pra ela ler Tem noção quantos inscritos eu teria? Essa porra seria o maior canal de política do mundo Seria o maior canal de política do mundo E os caras não conseguem nem com a mina mais gostosa do Brasil Ai, 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 ai Não pode chamar ela de gostosa Respeita Vem isso, seu viado Como assim ela é gostosa? Porra, se você não acha ela gostosa Você é cego Você é cego Essa é a verdade Você não compreende mais a realidade, meu Esse gay não é saber quem é bonito e quem não é feio É só ter atração por homem Não depende Não significa que você tem que ser cego Falar mal de mulher Igual o Janos Willis faz Ficar atacando as mulheres Ficar desmerecendo Ah, vagabunda Ela usa shortinho Né, merece Faz, ganha vídeo só com os peitos dela Dane-se, melhor pro meu canal Bobar pra porra Eu tenho certeza Tenho certeza E mesmo assim Eles não conseguiam fazer nada Absolutamente nada Né, não conseguiram Tiveram que falhar o programa Depois de oito anos Né, quantidade de gente Que eles contrataram Quantidade de gente Que eles entrevistaram Isso é pra demonstrar Que era um dos maiores programas Na televisão brasileira Né, geral Assistia Na TV Geral que assiste TV Aqui na internet Outros 500 Então O que que acontece Mais um programa Deixa existir Vou chorar Nem um pouco Vou comemorar Muito mais É que o Marcos Mion Venha pra internet Monte o canal dele aqui Que consiga Fazer stand-ups Igual o Whindersson Nunes Pra ganhar a vida dele Né, porque a Rede Globo Record Que era onde eles estavam Trabalhando Todas essas emissoras Têm seus dias contados Graças a Deus Juju Salimentos Que isso é um emprego Aí, pode colar Aqui no meu canal Tá bom Se inscreva Compartilha Até a próxima Tchau, tchau